E a gente volta a falar com o Leandro Weidmann em Rio Preto a respeito deste caso que virou uma polêmica. Uma professora passou em um concurso da rede estadual de ensino, mas não pôde assumir o cargo porque estaria acima do peso. É isso mesmo, Leandro Weidmann, é com você. Que situação, né Flávio? Que argumento. O laudo emitido pela perícia médica estadual apontou que a candidata tem obesidade mórbida. Esse seria o motivo pelo qual ela não pôde assumir a função de professora na rede estadual de ensino. Para a OAB de Rio Preto, o caso é considerado uma discriminação. Bruna tem 28 anos, é formada em sociologia e atualmente cursa mestrado. Professora contratada da rede estadual desde 2007, ela prestou concurso para se efetivar de vez no cargo e foi aprovada. Mas as notas e os 12 exames médicos que fez para assumir a vaga não foram suficientes. Com 1,65m de altura e 100kg, a socióloga foi considerada inapta a ser funcionária pública, por ser obesa mórbida, segundo um laudo da perícia médica estadual. Quando saiu a publicação no diário oficial, estava como não apta. E aí eu tive que ir até São Paulo para descobrir o porquê eu não era apta. Mas um médico do Departamento de Perícias Médicas de São Paulo, que nunca me viu, que pegou o meu peso e altura que eu mesma declarei na ficha, fez o meu índice de massa e me declarou inapta. A justificativa descrita no laudo para que Bruna fosse desclassificada, leva em consideração o índice de massa corpórea da professora. O IMC é uma conta em que divide-se o peso pelo quadrado da altura. A Organização Mundial da Saúde considera como peso ideal os resultados entre 18,5 e 24,9. O de Bruna deu 40,4, o que é classificado como obesidade classe 3, ou seja, mórbida. Esse índice é uma faixa em que os pacientes apresentam menores riscos de morbidade e mortalidade. Porém, nós não podemos esquecer que ele sozinho não tem tanta significância. Nós precisamos dos outros parâmetros. E tem que ser lembrado também que muitas vezes pacientes com índice de massa dentro dos limites normais apresentam outras complicações e que são até mais graves do que a obesidade. Por meio de nota, a Secretaria de Gestão Pública de São Paulo, responsável pela seleção dos candidatos no concurso, afirmou que o laudo não representa uma atitude preconceituosa, mas sim um princípio de continuidade no serviço público. O texto diz ainda que o resultado tenta prever e evitar possíveis problemas que seriam causados pela obesidade de Bruna durante a carreira como professor estadual, que dura em média 30 anos. A representante da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de São José do Rio Preto, afirma que não existem leis no país que proíbam pessoas consideradas obesas a assumirem cargos públicos. Para ela, o caso deve ser tratado como discriminação. Embora o Estatuto do Funcionalismo diga que é necessário o preenchimento de certos requisitos para que você seja contratado, e dentre esses requisitos é a aptidão física, ela não é clara em relação aos critérios que são adotados para se avaliar essa aptidão. A professora disse que vai recorrer da decisão para assumir a vaga que conquistou estudando. Se não podem contratar obesos porque são potenciais doentes no futuro, então não contratam fumantes também, não contratem. Parece que o Estado quer se livrar da responsabilidade que ele deve ter sobre o trabalhador. Bom, a Bruna disse tudo agora. Agora imagina só a frustração para uma pessoa que todos sonham em ter um cargo público, em ter uma estabilidade no emprego. Agora a pessoa se prepara anos para prestar um concurso público e quando consegue tentar ingressar na carreira é barrada justamente por essa questão. Agora a Secretaria de Gestão Pública informou também que a perícia segue critérios técnicos e científicos previstos em lei. O exame pelo qual passam os candidatos é realizado por peritos selecionados e experientes no assunto.